Hoje foi um, é um Shabat, atípico né, mas é um Shabat, a gente pode até chamar Shabat Shabaton né, porque nós tivemos aí o Bar Mitzvah, estamos celebrando ainda o Bar Mitzvah do Rômulo, ouvindo aquilo que o eterno estabeleceu para nós, aí quando o Ulisses estava nos chamando a atenção, eu lembrei de um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, sim, em Apocalipse, não precisa ir lá não, capítulo 2, ele diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às comunidades, ao que vencer, dazeio a comer da árvore da vida que está no paraíso de Elohim, amém. Interessante Ulisses, que nós estamos já caminhando para Tubchevat e o eterno diz que nós precisamos ouvir o que o Espírito diz no meio de nós, para que nós possamos ter a oportunidade de comer da árvore da vida. Vamos orar Ulisses, porque o eterno já nos abençoou grandemente hoje, oramos, Ulisses orou e nós estamos em plena 15ª paraxá deste ciclo, Bo, Bo vai falar da voz do condutor, aquele que conduz a mim, a você, a presença dele. Nós estamos com um tempo curto pela manhã, mas estamos com um tempo cheio à tarde, então se não der para continuar, à tarde nós estaremos novamente, mas nós vamos dar a introdução a qual o eterno colocou no meio de nós. A paraxá, Bo, ela encontra-se lá em Êxodo, capítulo 10, Ulisses já iniciou a leitura e você precisa acompanhar também. Essa porção, ela faz parte do estudo da Torá, que vai dar o fim a um período de exílio em Mitzrayim. Israel está se preparando para sair do Egito. A conclusão desta saída, desta retirada, ela vai ocorrer na próxima porção da semana que vem, a 16ª porção, Bishalar. Então nós estamos saindo do Egito, que é para estabelecer aqui o novo ciclo, tanto para o Egito, um Egito totalmente devastado, quanto para Israel, na esperança de entrar na terra da promessa. Quando se fala aqui em novo ciclo, como nós falamos, oramos hoje pelo Rômulo, um novo ciclo que se inicia para ele e para nós também, também vem à nossa memória a questão do tempo. O que é o tempo? O tempo é a forma de organização dos fatos e a duração dos acontecimentos. Você precisa entrar no tempo de Adonai, você precisa revir os fatos que ocorreram, que chegamos até a presente data. O rei Salomão, ele medita muito bem nessa questão e nesta ordem e ele diz que tudo, tudo tem a seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, não vou ler ele todo não, mas o verso 1 ao verso 2, quem quiser acompanhar lá em Eclesiastes capítulo 3, Salomão medita nesta ordem chamada tempo. Ele diz ali no verso 1 o seguinte, no capítulo 3 de Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado e tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso é tubishavata, é tempo de plantar, mas também é tempo de arrancar aquilo que se plantou. Põe ali a chamada de tubishavata, quem está aqui? Para você ver uma coisa ali. O profeta Ezequiel, eu não sabia disso, profeta Ezequiel no capítulo 17, verso 24, é o que está ali em tubishavata, a chamada para você comparecer em tubishavata. Ele diz o seguinte, assim saberão todas as árvores do campo, que eu o eterno abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o eterno, o disse e o farei. É isso aqui que é o tempo de plantar e o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Essa paraxá, irmãos, depois ela vai colocar para nós ali. A paraxá traz, lá em Êxodo, um marcador de tempo. Vai lá comigo na porção, no capítulo 12 de Êxodo. Você vai ver ali um marcador de tempo. Tempo para mim e tempo para você. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Esse texto veio à minha memória porque nós vamos ter que arrancar uma planta e plantá-la novamente em tubishavata. No capítulo 12 do livro de Shemot, que é Êxodo, você vai encontrar aqui um marcador de tempo. Olha o que diz o verso 2. Vamos ao verso 1, para nós entendermos também. Diz-se o eterno a Moisés, a Arão, na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizem outra versão, esta é a lunação, é para vós, cabeça das lunações, princípio de meses, princípio de um tempo, a primeira para vós na lunação. Este mês será para vós o início dos meses. Elohim vai, nesse momento aqui, ainda no Egito, sacralizar o tempo. Adonai vai, ainda no Egito, sacralizar o tempo. Por que que ele vai sacralizar o tempo ali no Egito? Essa é a primeira ordenança da saída do Egito. Rosh Rodesh, cabeça do ano, princípio dos meses, princípio dos anos. É assim a contagem de Rosh Rodesh. É uma marcador de tempo. É a primeira ordenança aqui na partida do Egito. Logo após, ele vai apontar um dedo em Rish para Pesca, para Páscoa. Mas antes ele vai estabelecer esse marcador de tempo. Olha lá, vira um pouco a sua página aí. Olha o capítulo 13, verso 10. Ele diz assim, portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Está vendo? Rosh Rosh Anah. É marcador de tempo. Adonai vai santificar o tempo. Por que ele vai santificar o tempo? Essa ação de Adonai aqui, de Elohim, é devido, por quê? Sobre os filhos de Israel. Por causa do tempo que eles passaram no Egito. Para o Egito, o tempo é algo desprezível. Por isso que Adonai vem e santifica o tempo sobre os Bnei e Israel. Para o Egito, o tempo é desprezível em Faraó. Quando você se torna um tempo desprezível, você abre uma brecha enorme para o desequilíbrio e a desordem. O profeta Jeremias, no capítulo 46, lá no verso 7, na parte B do versículo, o profeta anuncia que Faraó deixou passar o tempo assinalado. Em outras versões diz que ele deixou passar o tempo apontado, o dedo em riste, apontado para frente, para o tempo. Por isso que o tempo para o Egito, ele é algo desprezível. O Faraó vai deixar passar o tempo assinalado. Um tempo determinado, um tempo indicado, um tempo sinalizado. Para os mestres da Torá, os rabis, eles falam que aqui Faraó transgrediu o tempo. Ele transgride o tempo, algo que Adonai vai santificar nessa porção, ali no capítulo 12, a partir do verso 2, a santificação do tempo. O tempo é o princípio de todas as coisas. Você vai ganhar, você foi convidado para participar do Seudat, do Mar Mitzvah. Seudat é quando você é convidado a sentar à mesa com a família e comer juntos. Quando você foi convidado, a Viviane teve o cuidado de fazer esses pequenos doces aqui. Num dos doces tem a letra REICH, está vendo? Não dá para ver. Depois você vai ganhar, você vai ver. Tem a letra REICH. Eu gostaria que você colocasse para mim a letra REICH, porque você vai ver que REICH é um marcador de tempo. O REICH literalmente significa cabeça em aramaico. Deixa eu ficar um pouquinho de costa para vocês, para eu acompanhar. Está vendo ali? A letra REICH. São todas as duas, são letras REICH. Uma está em forma quadrada e outra está como se fosse uma cursiva. Está vendo ali? Ela se apresenta como um ser que está curvado. A letra REICH, literalmente REICH, significa cabeça em aramaico. Mas no hebraico é ROCH, cabeça, princípio, início. É o princípio. Por isso que lá em... Quando você vai iniciar o estudo da Torá, você fala assim, BE, RECHIT. RECHIT, princípio. BE, NO. É considerado uma letra forte no alfabeto hebraico. Por quê? Porque ela vai compor várias palavras que vai falar sobre o trovejar, o arrancar, o chover, o tempo forte, a voz poderosa. Todas essas terminologias vão estar marcadas com a letra REICH. Segue para você ver. Olha ali ó. Em aramaico, cabeça. ROCH e em hebraico, também cabeça. RECHIT, princípio. E RACHIT, pobre. Essa curvatura que ele tem é como se fosse um ser humilde. Mas cuidado com essa humildade. Porque ali o REICH, ele é uma letra tão forte que ela vai alcançar a altura necessária que o homem precisa, mas também ela consegue alcançar a baixeza que o homem alcança. De tão forte que é essa letra. Por isso que ali, RACHIT, pobre. O desenho do REICH representa um indivíduo curvado. Ou por humildade, aquele que entende a Torá e compreende, mesmo alcançando a estatura de um varão, de líder, de um cabeça, ele se curva pela humildade ou por levar um jugo das transgressões. Por isso que eu falei que a letra é forte. Ela vai desde a altura de alcançar o nível elevado até a descer a mais baixa condição humana. Então ela é humilde porque ele é curvado, porque ele é sobre si o jugo da transgressão. Mateus capítulo 23, verso 4. Atas, fados, pesados sobre você mesmo. É aquele sujeito que anda assim, não é porque ele é humilde, não. É porque o pecado que está sobre ele pesa demais. É a transgressão, é o carregador de opróbio. O Isaac, quando ele vai dar a benção a Isaú, ele fala o seguinte para Isaú, lá em Gênesis capítulo 27, verso 40, na parte B do versículo, ele diz assim, quando te libertares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. É o pobre ali. O pobre aqui é o pobre, pobre, pobre. Não é aquele pobre que tem 10 reais na conta bancária, não. É o pobre que não tem nada. os rabis ensinam que esse pobre ali é aquele que não tem o espírito. Chega a uma condição pior que a condição humana pode alcançar. Essa letra vai expressar um nível mais elevado e mais baixo do ser humano. A alta posição, Rosh, líder, ou a degeneração do homem, que é a baixa posição, que é Rashi. Vai lá, passa para frente. Rashi. Rasha é o termo que significa perverso. Inicie-se com a letra Rish. É a vigésima letra do alfabeto e na guematria vale 200. Ela é forte, ela é pesada essa letra. Rasha, perverso, traz essa letra à qualificação dos homens dos últimos tempos. Pobre, sem o espírito. Pesado isso aí, né? Aquele que não tem nada. Aquele que tem a ausência do Urua, o Hakodesh. Então você vai receber aqui, ó. Ela botou o Reixe aqui, mas ela não conversou comigo sobre isso, não. Ela só falou que tinha o Reixe. E eu fui entender por que ela colocou o Uruixe. Não só, somente, porque é o nome que inicia o nome do Rômulo, mas porque é uma letra forte. Você quer ver um homem que sai do nível elevado e vai para um nível de perverso? Vai lá comigo. Eu vou aproveitar e vou colher aquilo que o Ulisses ensinou semana passada em 1 Samuel, capítulo 16. Vai comigo em 1 Samuel. Essa é a introdução. Não sei se eu vou conseguir entrar na porção. Não vou. Mas é a introdução. A tarde nós vamos continuar. Diz assim, olha. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Ora, vocês acharam? Estou andando um pouco rápido para a gente manter-se na introdução. Você sabia dessas coisas? Ele diz assim, olha. Verso 14, capítulo 16, 1 Samuel. Ora, o Espírito do Eterno retirou-se de Saul e o atormentava o Espírito maligno da parte do Eterno. Eu faço bem e faço mal. Eu crio todas as coisas. Foi isso que o Ulisses terminou hoje para nós. Exatamente. Saul, rei de Israel. Olha em condição que ele chega, o Espírito se retira. Ele se torna um rachá, um perverso. Se você andar um pouquinho, continua aí em 1 Samuel, 17. Vai lá no verso 38 para você ver. O que vai fazer? Davi agora é provado como um reche. Saul, ele prova essa questão de ser um rachá. O Espírito sai dele. Agora, olha só a condição de Davi, como o reche, cabeça, aquele que vai assumir o trono de Israel. Capítulo 17, verso 38, 1 Samuel. Então, Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Ele cobre a vida de Davi. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Ali ele já exalta a posição de Davi e o faz envergar com uma couraça. A humildade que Davi necessita para governar Israel. Essa letra aí, reche, ela é muito norteada em nossos dias pela palavra rachá, perverso. O homem que é qualificado dos homens dos últimos tempos, cujo caminho ele mesmo traçou. Homem segundo a ordem de faraó, que chama para si mesmo uma intervenção divina. Este é os homens dos últimos tempos. Ele faz como o faraó. Ele é tido como os homens, a ordem de faraó. Por quê? Porque traz a ira de Adonai sobre si mesmo. Porque traçam seus próprios caminhos. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 22 e 25, diz assim. Quer ir lá para acompanhar? Olha o que diz. Isso tudo aqui por causa da primeira letra do nome do Rômulo, que fez o Barmídez hoje, que é o início, o princípio de todas as coisas, e que se ele ouviu bem, o que está escrito em Provérbios, capítulo 22. Diz assim Romanos, capítulo 1, verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, esses são os homens dos últimos tempos, e mudaram a glória do Elohim incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Elohim os intrigou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Que bendito, eternamente. Amém. A letra Reis, irmãos, traz para nós, neste tempo, um confronto entre a cabeça humana, representada pelo Egito, pelo seu representante maior, que é Faraó, e a cabeça de Hashem, representada aqui por Moshe, Moisés. Esse confronto, ele não permanecerá. Por isso que é uma porção conclusiva de libertação, de princípio de libertação, do povo de Israel ou do Egito, que vai se concluir na próxima porção. Não permanecerá. Lá em Gênesis, capítulo 6, não precisa ir lá não, verso 3, diz assim, não contenderá meu espírito, meu ruar, diz Adonai, para sempre com o homem, porque ele também é carne, o homem é carne. Lá em Romanos, ainda, Paulo diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Elohim replicas? Todas essas palavras, esses textos, você pode investigar que é o confronto entre a minha cabeça pensante, humana, e a cabeça de Adonai. Por isso que eu preciso do ruar. Por isso que eu preciso do sopro divino. Porque ele é que vai conduzir a minha cabeça humana em direção à cabeça de Adonai. Sem o sopro, como diz Viviane, nada somos. Sem Adonai, nada somos. Faraó, aqui no capítulo 10, volta lá, verso 28 e 29, agora nós vamos começar a estudar a porção. Êxodo, capítulo 10. Faraó diz, Bô, vai. Lá no capítulo 10, no verso 28 e 29, vocês acharam? Olha o que diz Faraó a Moisés. Disse Faraó a Moisés, vai, vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais vejais o meu rosto, nem o dia que vives o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés, bem disseste, nunca mais verei o meu rosto. Faraó, aqui, deixou passar o tempo. O tempo apontado, que vai ser, depois no capítulo 12, vai apontar o dedo para o mês de Abíbi. O mês de Abíbi, Abíbi é o mês de Peça, início, princípio do ano. Ele diz assim, Bô, longe de mim, vai, guarda-te, não continuarás a ver as minhas faces, sim, o dia em que me vires minhas faces, morrerás. Moisés diz, assim falaste, não continuarei mais ver as suas faces. Mateus, capítulo 23, o último versículo que Ulisses leu, ali no verso 39, não me vereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Olha a oportunidade que Faraó desprezou, por causa dessa letra aqui, que eleva o homem quando ele é humilde, mas abaixa, no mais baixeza do homem, quando ele despreza a face e o nome de Adonai. O término do diálogo entre Faraó e Moisés aqui, esse é o término do diálogo. Nunca mais me verás, ele diz, não quero mais te ver. E olha que nem foi anunciado aqui a praga dos primogênitos. Ele diz, não quero mais ver a tua face, Moisés. Moisés é o representante de Adonai, eu não quero mais ver. O término do diálogo entre Faraó e Moisés termina de maneira dramática, você vai ver aí, que depois vai dar continuidade, no capítulo 16, a praga dos primogênitos. eles não se verão mais. Não por vontade de Faraó. Porque o que acontece? Às vezes você toma uma posição e você enche o peito e fala assim, eu tomei essa posição. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o eterno, faço todas as coisas. Você é livre para tomar a sua posição. Mas aqui, olha, quando Faraó diz que não verá mais a minha face, não é pela vontade de Faraó. Os rabis ensinam, mas é pela função do desprezo do tempo assinalado. Ele perdeu aqui. Os primogênitos vão morrer. A visita de Adonai ao Egito é o princípio de um novo ciclo. Tanto para o Egito, quanto para Israel. A visita de Adonai, que vai fazer esse embate na cabeça pensante de Faraó e na cabeça do servo de Adonai, Moisés, termina aqui, nesse desprezo de Faraó diante de um tempo assinalado. A décima quinta porção, Bo, ela simplesmente vai dar continuidade a toda intervenção que o eterno faz sobre o Egito. ele vai aplicar aqui as três últimas pragas, os três últimos golpes. Mas para Torá, são três sinais. Interessante essa questão. Se você for lá no texto, no original, você vai ver que não é mais golpe, não é mais praga, são sinais. Os três últimos sinais que vão fazer Israel sair do Egito. E é uma intervenção de Adonai ali, naquele momento. E você sabe quando que ocorre uma intervenção na sua vida e na minha vida? A intervenção, ela ocorre quando há necessidade de coibir, de encobrir ou de corrigir um ato fora do padrão. Ou uma ação fraudulenta que eu cometi ou que você cometeu. Adonai vai se levantar imediatamente e vai fazer uma intervenção na minha vida e na sua vida. Por isso que Faraó acha que ele diz não quero mais ver a tua face, Moisés. Não quero mais que o Espírito de Adonai venha sobre mim. Quando ele diz isso, ele está sendo autuado pelo Eterno com uma intervenção divina. Eu anotei aqui Isaías capítulo 30 para nós irmos lá. Mas não vai dar tempo. A tarde a gente volta em Isaías capítulo 30. Tanto para Faraó e seus aliados quanto para nós o Eterno vai interpor a sua autoridade porque envolve nessa questão de uma intervenção de Adonai envolve a integridade física e a integridade espiritual de uma família, de um povo, de uma cidade, de uma casa, de uma comunidade, de um país. Por isso que Adonai vai se interpor com toda a autoridade vai estabelecer uma intervenção por causa da integridade física dos Bnei Israel e também espiritual. O verbo que dá nome a essa porção que é boa, vai, tem como propósito penetrar, ele vai penetrar, ele vai entrar no seio do ouvinte. Adonai vai falar no seio de Faraó. Você acredita no negócio desse, gente? O texto original diz assim, Adonai penetra no seio de Faraó, dentro de Faraó, ouvinte de Faraó. O verbo aqui, bo, ele vai ser potencializado pela palavra rish. Ele é potencializado por causa de uma voz forte, poderosa, uma voz a ser obedecida imediatamente, a voz do Eterno, porque traz um sentido verbal imperativo. Nós precisamos voltar à tarde para aprender qual é essa voz ao qual o Eterno está falando conosco. Essa voz que vem e que torna o verbo bo uma potência em nossas vidas. Amém? Que o Eterno possa nos abençoar. Desculpe porque foi só uma introdução, Melissa. Mas assim a gente anda segundo a vontade de Hashem, na tranquilidade do Eterno. Eterno Elohim de Abraão de Isaac e Jacó, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos entender qual é essa voz ao qual nós precisamos escolher. Qual é essa voz ao qual nós precisamos seguir? Essa voz que traz vida e vida em abundância em nosso meio. Portanto, ó Pai, fique à vontade no meio de nós. Fala ao que vier ao teu coração para que nós possamos sofrer uma intervenção sua para que nós não venhamos andar fora do padrão, muito menos cometer ações fraudulentas no meio da tua casa, mas que nós possamos andar em rite, conforme aquele dedo que o Senhor nos mostrou no mês apontado, no mês de Abib. Seja conosco nesta tarde. Ajude-nos, ó Pai, em tudo que nós precisamos fazer e nos abençoe em nome do teu Filho, Yeshua. Amém. Amém.